O Brasil enfrenta essa situação do subdesenvolvimento ao longo de toda a nossa história. E, para você atingir o desenvolvimento econômico, a questão da soberania é fundamental e o sistema financeiro é um instrumento que você tem para exercer essa sua soberania. O desenvolvimento econômico depende de que você possa dirigir sua economia, possa guiar sua economia no rumo que é mais promissor para enfrentar esses obstáculos, para aumentar a produtividade. É como que se você não faz nenhum esforço pelas forças naturais de mercado, pelas forças que já estão presentes no mundo, os países em desenvolvimento simplesmente são absorvidos pelo resto do mundo para ocupar uma posição que convém ao resto do mundo, mas não à população daqueles países. Para você conseguir transformar esse processo de inevitável aproximação econômica com o resto do mundo de uma forma positiva que permita índice de igualdade, índice de produtividade, que permita uma inserção virtuosa para essa economia, você tem que saber canalizar recursos, você tem que ser capaz de fazer apostas. Então, eu acho que tem dois componentes fundamentais. Um, que é a questão de você ter recursos financeiros em moeda forte. Um país, no seu processo de desenvolvimento, precisa importar coisas em grande medida. Então, você tem que ter um colchão de acesso a reservas que viabilizem estratégias de desenvolvimento que, durante algum tempo, façam um consumo acelerado dessas reservas financeiras, desses, por exemplo, dólares, que permitem, no caso do mundo atual, que dão dólares para você adquirir produtos no exterior. Então, essa é uma primeira perna da autonomia que você precisa para exercer a sua soberania rumo ao desenvolvimento econômico. Do outro lado, você precisa ter uma estrutura, uma organização com moeda local, com moeda do seu país, para financiar projetos de longo prazo. Isso não é trivial. O sistema bancário, o financeiro, automaticamente, consegue organizar linhas de curto prazo, capital de giro, financiamento ao consumidor. Mas, para você organizar investimentos de longo prazo, como é exigido, por exemplo, para montagem de fábricas, instalação de equipamentos, o tema da Rita aí, com essa habitação, você precisa de um trabalho de construção institucional razoável. E é o que mostra a história do Brasil. A Caixa, o BNDES não surgiram de uma hora para outra. Eles foram um produto de discussões, de reflexões. E foram se adaptando, mudando, ao longo do tempo, as suas estruturas para viabilizar isso. Então, o caso do BNDES é essa capacidade que ele tem de fornecer para a obra de infraestrutura, para a indústria, para a mecanização do campo, essas linhas de longo prazo, de 5, 10, 15 anos de financiamento, que tornam factíveis esses investimentos. E há taxas, o ideal é que seja isso, há taxas que tornem esses investimentos lucrativos. Porque nós estamos falando aqui de sociedades em desenvolvimento em países capitalistas, países que quem assume boa parte do investimento são empresas privadas. E mesmo quando eu sou empresas estatais, quer dizer, você tem que tornar a rentabilidade atrativa desses negócios, da infraestrutura, dos setores industriais. Então, você tem que ser capaz de fornecer de forma promocional. Eu gosto até de falar de subsídio, porque subsídio foi uma coisa que ficou muito... quase como se fosse uma coisa errada ou ilegal. Você subsidia para dizer, olha só, isso aqui é importante para o país. Isso aqui traz uma vantagem que é maior do que só quem está envolvido nessa atividade. Não é só o cara que vai investir aqui que vai lucrar com isso aqui. Essa atividade é importante para o país como um todo. Então, você está promovendo aquilo ali, o governo está concedendo subsídio para que aquilo ali seja viabilizado. Ter disponível o recurso de longo prazo, você ter disponível aquilo ali a uma taxa que estimule que aquele investimento seja realizado, é essencial para o desenvolvimento econômico. Não tendo isso, o setor privado se dedica às atividades que já são lucrativas naturalmente, espontaneamente. Porque, como eu falei, normalmente são aquelas atividades que servem aos outros países, mas não à sociedade que está instalada naquele território, naquela nação.